Fala galera, quer comprar um canal RTF? Família RTF, Família Blocks School. Hoje a gente tá aqui em Blumenau fazendo a cobertura do Asper FC como prometido. E a gente encontrou um cara que tá sempre me torrando a paciência lá no Facebook. Cala a boca. Tá sempre me torrando a paciência no Facebook lá no meu... Pá, boca quieto, véi. Pai lá. Como é que é teu nome aí, fera? Cara, meu nome é Marcelo Maio. Comecei a curtir o canal desse cara aqui do RTF. Cara, eu tava vendo lá até que é o melhor canal, cara. Você, como é que é? Você treina, você faz o que? Qual que é a lança aí, brother? É, eu treinava seis anos no Muay Thai, agora eu tô parado uns três meses e... Tamo aí, né, cara? Daí eu encontrei esse louco aqui, tá ligado? Que eu acompanho, eu sabia que ele ia vir aí. Se emocionou, quase se urinou nas calças. Aqui o irmão dele, mostra o irmão dele aqui, eu quero dizer que é verdade, eu não é. Quis me abraçar, quis me abraçar, quis dar beijo, pediu de tudo. Então aqui, ó, a gente pra fazer uma brincadeira aqui, ele falou, e o desafio de canelada? As costas já... As costas já permitem? Eu falei, só se for agora e gravando. Pô, ele quis aqui, ó, escoregando aí, cara, não vai dar não. Tá escoregando, não era. Bora lá, então, primeiro desafio de canelada. Aqui um espectador, um spec, um spec do canal RTF, direto aqui no Asper FC, vai tá rolando aqui com nós, o Marcelo. Tá na boca, velho. Bora lá. Como a regra do canal, lei de esforço, primeira dama começa aqui. Bora lá, gama jovem. Pode começar. Vai, cara. Não era teste? Vamos, 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 começa. É que tem o osso pra agulha, cara. Não, não, não solta a perninha assim não, tá? Firma, firma, firma. Assim, ó, isso. Não puxa pra trás também, não. Vem, vem, vem. Vem, volta, volta. Você aguenta. Pô, já vou galo de dinheiro, cara. Não, você aguenta. Vai, bota o fé em você, velho. Vem, vem, vem. Nossa. Vai. Ó, paradinho que nem homenzinho, daqui pra frente, ó. Vai de novo, mais uma. Vai. É, você não pegou, não pegou? Vai. Não puxa pra trás, vagabundo. Opa, vai fugir? Volta aqui. Aqui é brasileiro, cara. Não existe nunca, bicho. Não puxa pra trás. Não tem problema, não tem problema. Não puxa, não amolece a perna. Tem que firmar, firmar aqui, ó. Isso. Machucar a tua perna no meu joelho. Você conta já, cara. Até o mundo acabar. Vamos lá, cabala, madrugada. Vamos lá. Ô, ô. Vai, vai. Paradinho. Não mexe. Não puxa pra trás. Isso. Ah, essa foi boa, tá? Essa foi a que mais pegou. Esse pé tá indo longe. Ô, corta isso aí na edição. Ele tá fazendo assim, ó. Ah, vai. Ah, você tá fazendo assim, ó. Para que nem homem. Bora. Baixa a bola. Bora, rapó. Vai, vai. Foi mal. Não, não tem problema. Só não pega. Tá todo o mesmo lugar. No mesmo lugar. Eu tô dividindo aqui pra tu aguentar um pouquinho mais. Você bater todas assim. Eu tô ligado. Você vai sentir um pouquinho mais, tá ligado? Filma a perna. Deixa a mãozinha aqui. Não, volta aqui. Mais cinco, só mais cinco. Eu vou segurar, vou segurar. Eu vou aliviar. Eu vou aliviar pra tu tocar o terror na internet. Vem, vem. Pra tu ficar famosão. Vai ser o cara que mais aguentou a porra. Não. Lógico, brother. Não. Bora, bora, bora. Eu vou aliviar, vou aliviar. Bora. Agora você. Não, não. Continua batendo. Eu vou aliviar só. Vai. Não, eu aliviei, pá. Ai, 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 ai. Vai. Pode bater, pode bater. Pode bater, pode bater. Pode bater, bate, bate que eu alivio. Não, bate forte. Você tem que bater, senão fica muito mascarado. Pode bater, bate. Isso, essa foi boa. Bate mais a sua canela, assim, ó. Não fala muito aqui, ó. Não fala muito aqui, ó. Tá mais daqui, ó. Entendeu? Eu vou desistir não, mano. Então vai. Boa, essa foi boa. Embalou, mas foi boa. Cuidado pra não acertar o joelho e não machucar teu pé. Tá, tudo legal, tudo legal. Última, última, já acabou. O pé é duro, o pé é duro, hein. O pé é duro. Tá. Chega. Chega. É isso aí, galera. Essa foi a parte de passeio do nosso ilustre Marcelo. Ó, cheguei a suar aqui, ó. Tá um calor desgraçado aqui em Blumenau. Essa balada aqui é quente, eu tô suando. A gente teve que foi regar caixa pra um lado, pro outro, arrumar as paradas. Poder fazer a cobertura do evento. Então você vai conferir essa semana aí a cobertura oficial do evento Asper FC, feita completamente pelo canal RTF. Oi, eu sou o Goku. Ele é o cu, só falta o go, né? E aqui a participação do Marcelo, ele que acompanha o nosso canal. E foi o nosso primeiro desafio 2017. Obrigado aí, Marcelo. Parceria que tá sempre acompanhando o canal, a gente brinca aqui, mas é essa situação, tá, pessoal? Beleza? Fica com a gente e vem comigo. Fica com a gente! Fica com a gente. Tchau.